A gente já tem parceria com a Gilbarco há 25 anos e a gente tem uma avaliação muito positiva, que os resultados almejados sempre foram alcançados e é uma parceria que a gente vê que cresce ano a ano, porque a Gilbarco está sempre desenvolvendo novos produtos e a gente está conseguindo agregar produtividade na empresa graças a essa parceria e a esses produtos que a Gilbarco está sempre desenvolvendo. Então, eu acho também que as soluções apresentadas pela Gilbarco, elas são completas, então elas não se limitam a uma solução de bomba. Hoje a Gilbarco Weatherhout se preocupa com todos os equipamentos que o posto efetivamente precisa ter para fazer a gestão completa do posto. Então, a gente tem desde um sistema operacional até um medidor de volumes e as bombas, fazendo com que essa solução se torne completa, sem falar da nova solução apresentada agora no mercado, que é o PrimePay, que ele vem complementar esse leque de soluções que já existiam e que agora se torna mais completa ainda. Então, eu acho que essa inovação da Gilbarco é o grande diferencial. É uma empresa que não parou no tempo e ela continua crescendo com as inovações que são necessárias para o posto ter esse gerenciamento. Hoje a gente utiliza aqui o medidor de tanques, medidor de volumes, as bombas e o PrimePay, que recentemente foi operacionalizado. E a gente está bem satisfeito com a integração de todos esses equipamentos e com o resultado final. A principal vantagem do PrimePay na nossa operação é a agilidade. A partir do momento que o frentista consegue fazer a venda, fazer o recebimento, emitir o cupom do SAT, a operação finaliza junto com o frentista e não precisa toda hora ter que entrar dentro da loja para a emissão de um cupom, para pegar um troco ou para passar um cartão. Então, assim, a operação fica totalmente na mão do próprio funcionário que fez o atendimento. Eu destaco ainda a segurança que o PrimePay traz ao negócio, para evitar fraudes, troca de maquininha e todo esse medo que o dono de posto tem e que não existia até hoje uma solução que trouxesse essa segurança contra fraudes. O PrimePay vem para essa lacuna e ele vai agora fazer com que esse tipo de preocupação não exista mais. Isso vai, mais uma vez, como eu já disse, aumentar a produtividade e melhorar a eficiência do atendimento ao cliente.